E aí, quer aprender a fazer fotos incríveis? Então se liga nessa dica. Eu, Roberta Pisco e Guido Nittman vamos dar um curso de fotografia do zero ao avançado. Somos um casal apaixonado por fotografia. E mais do que isso, a gente tem uma preocupação gigantesca em que nossos alunos aprendam de verdade. Não é só chegar a ficar ouvindo um monte de teoria e não colocar na prática muito. Pelo contrário, a gente quer que vocês peguem o equipamento de vocês, aprendam a dominar. Tudo o que você precisa saber para usar a câmera do seu celular e também para migrar do seu celular para uma câmera profissional. Eu acho que as pessoas têm uma oportunidade incrível de aprender a dominar o equipamento que eles têm. A gente ouve muito por aí, ah, essa câmera que é boa, aquela câmera que é boa para fazer fotos. E na verdade não é bem assim. A peça mais importante está entre a câmera e o chão, é você. O curso vai acontecer no Celina todas as quartas-feiras a partir do dia 22 de maio, às 19h. Vamos aprender a dominar a câmera, vamos aprender o que essa câmera pode fazer por você, todos os recursos que ela tem, quais os recursos artísticos que você tem, como é que você pode trabalhar como um profissional para fazer foto. Vem aprender fotografia com a gente. E você não pode perder. São pouquíssimas vagas, corre lá e se inscreve. Vamos que eu começo? E aí, rapaziada? Fala com nós. E vocês vão aprender que a marmita, quando fica fazendo barulho na porta, atrapalha qualquer gravação. E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? E aí, rapaziada?